Fala gente, tudo bem, beleza? Meu nome é Pietri, tenho 34 anos e eu tô muito feliz porque eu fui convidado pela Abramos pra tocar duas músicas, duas músicas importantes pra mim que marcaram minha vida de alguma forma e eu vou tocar duas composições minhas, uma se chama Justificado, é uma música evangélica e a outra é uma música que eu fiz pra um amigo, o nome é Tijucana. Então eu vou começar com Justificado, vamos lá. Quero viver sempre contigo Quero amanhecer e anoitecer ouvindo tua voz Porque tu és meu pai Só em ti eu sou feliz Meu prazer é adorar Ao rei dos reis, ao filho de Davi Você está sempre perto de mim Posso ouvir tua voz e sentir tua presença Não quero mais viver longe de ti Só em ti eu sou feliz Pois Jesus é do que eu sempre quis As lutas virão Mas do lado do meu Senhor Eu sou mais que vencedor Do inimigo derrotado o estar Doenças incuráveis Problemas impossíveis Problemas impossíveis de se resolver Você pode ter Dores na alma e no coração Briga em ter famílias e irmãos Só tem uma solução Só tem uma solução É Jesus O meu bom pastor Aquele que o Pai coroou Para ser o libertador Por você Ele foi condenado Mas venceu A morte e o pecado Para você Ser justificado Justificado Por você Ele foi condenado Por você Por você Por você Mas venceu A morte e o pecado Para você Ser justificado 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 É isso aí gente, essa foi o Justificado Vou tocar agora pra vocês a Tijucana Adoro açaí Curti viajar Com os amigos em qualquer lugar É nova demais Mas não pense jamais Que ela não sabe aonde quer chegar Sua vida é uma batalha Logo cedo sai de casa Pega o seu carro para trabalhar O futuro vem chegando O sucesso esperando Em nenhum momento pense em desanimar Tijucana 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 Linda Na balada se acaba Que beleza Carioca Carioca Turti a vida é sua cara Tijucana 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 Linda Tijucana Na balada se acaba Que beleza Carioca Tijucana 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 Na balada se acaba Que beleza Que beleza Carioca Turti a vida é sua cara Tijucana 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 Na balada se acaba Que beleza Carioca Tijucana 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 Igual a ela, todo mundo gosta Tijucana, Tijucana Tijucana, Tijucana É isso aí, gente. Essas são as duas músicas importantes pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço!